Chegou aqui, o pessoal chegou agora, o pessoal da Rotam já passa direto aqui para o Tenente. Tenente, cocaína é o valentão daquela época lá que aterrorizou todo mundo no bar, inclusive chegou a machucar as pessoas lá. Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Esse indivíduo aí, há três anos atrás, ele é o principal acusado de ter efetuado mais de 20 disparos de arma de fogo em um bar renomado aqui na Grande Goiânia, onde na época aterrorizou a sociedade goiana. Porém, hoje, uma equipe de Rotam encontrava-se em patrulhamento, deparou com esse indivíduo. Como é um indivíduo renomado, um criminoso, quanto mais aqui em nossa cidade, a equipe de Rotam foi efetuar a abordagem. No veículo encontrou dois quilos de cocaína, que é a chamada escama de peixe, que é a cocaína mais cara, avaliada o quilo em 30 mil reais, cada quilo da droga. Diante da prisão dele, as equipes de Rotam o indagou onde teria mais dessa droga. Ele indicou para a equipe de Rotam um apartamento ali no setor sul. De imediato, uma outra equipe de Rotam deslocou até esse apartamento, onde foi encontrado mais quatro quilos dessa mesma substância entorpeçante. Agora, Boric, na hora da prisão, ele chegou a alegar alguma coisa, dizendo que não era dele, alguma coisa assim? No início, ele falou que a droga seria do rapaz que estava na... do outro criminoso que estava no apartamento. Porém, o cara do apartamento fala que a droga é dele, que recebia em torno de 50 reais por cada peça dessa droga que ele guardava em seu apartamento. Silvia, essa história repercutiu, né? Na época que ele saiu atirando nesse bar, aqui na nossa capital, agora foi preso, comprovado, o traficante, como o próprio tenente colocou aqui, conhecido já. Só que agora, minha irmã, dançou, não vai mais atirar em ninguém, a gente espera que fique preso, né, irmã? Ô, tenente, tira só uma dúvida aqui. Acaba sendo investigada agora também pela Polícia Federal, cocaína ou não? Vou passar para ele, que a gente está sem um retorno aqui. Ela está perguntando se, a partir de agora, a Polícia Federal também pode entrar no caso? Nesse caso, para a Polícia Federal entrar, tem que comprovar que a droga está sendo tráfico internacional, que possivelmente, de imediato, não conseguirá ser comprovado isso. E, provavelmente, quem vai investigar esse crime desse tráfico de drogas será a Polícia Civil.